Será que memória RAM realmente dá mais FPS? Eu não tô falando aqui de você usar 8 GB ou de você usar 16 GB de RAM. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a frequência da memória. Ai, como assim? Que bicho que é esse a frequência? Frequência é a velocidade da sua memória RAM. Mas como assim a memória corre agora? A frequência é basicamente o seguinte, você tem um pente de 8 GB de memória RAM. Só que esse pente de memória RAM, ele opera em uma velocidade específica. Pra dar um exemplo de forma bem simples, sabe como funciona a tela do monitor? Que atualiza ali 60 Hz por segundo, 60 vezes por segundo. E daí você tem um monitor 144 Hz que atualiza 144 vezes por segundo. A memória RAM funciona basicamente da mesma forma. A memória RAM tem uma velocidade e se você não sabia, eu tô te explicando agora. Sabe quando você vai comprar uma memória RAM no site e lá tá falando que ela tem 2666 MHz? Esses números é a velocidade da sua memória RAM. Então o que a gente vai fazer aqui? Vai testar esses módulos de memória RAM aqui que eu tenho. Pra saber em qual frequência a gente pega mais FPS. E se a frequência da memória RAM ajuda de fato a configuração do seu computador ter mais FPS ou não. Então olha só, nós vamos usar dois módulos de 8 GB em dual channel. Pra quem não sabe, dual channel é basicamente porque o processador tem dois canais de comunicação. Então se você coloca dois pentes de memória RAM, ao invés de só um, você ativa o dual channel do processador. Ou seja, o canal duplo. E assim você dobra a largura de banda. Mas isso é assunto pra um outro vídeo. Aqui a gente vai falar mais da frequência mesmo. Então olha só, aqui na nossa bancada de teste a gente tem o Ryzen 5 1600 AF. É o único processador que eu tenho aqui disponível no momento pra fazer esses testes. E se esse vídeo for bem e vocês gostarem muito, eu faço no Ryzen de geração 5000 que tá chegando pra mim ainda. Do AliExpress, o que eu tinha que eu vendi. Então deixa aí nos comentários se vocês querem outro tipo de teste em outros processadores que eu vou trazer pra vocês. Então a gente tem aqui o 1600 AF. Dois pentes de 8 GB de memória RAM que a gente vai usar em várias frequências aqui durante o teste. E de placa-mãe a gente tem uma B350 DS3H V2 da Gigabyte. Ah, e de sacanagem a gente colocou uma RTX 3080 pro sofrido 1600 AF empurrar. Não precisava, mas eu coloquei. Com certeza que ia ter alguém no chat reclamando que ia precisar de uma placa de vídeo forte pra fazer esses testes. Os testes foram feitos basicamente da seguinte forma. A gente testou em 2666 MHz. Depois em 3000 MHz. E depois a gente foi pra 3333 MHz. Que foi até onde o meu 1600 AF aguentou subir. Isso com o processador em estoque. A gente não vai mexer no processador aqui. A gente só vai alterar aí a frequência de RAM mesmo. Então vamos lá. Primeiro jogo testado aqui foi o Monster Hunter World. Aqui no Monster Hunter a gente tem uma gameplay na casa dos 70 FPS pra cima. Não dropa de 70, mas ele tenta buscar 80 aqui. E não consegue, mesmo em combate. Monster Hunter World é um mapa muito grande. É um jogo que tem mapa gigante. Tem uma vegetação, muita, muita mata, muita coisa se mexendo. Monstros pra você enfrentar. Utilizando dois pentes de 8 GB a 2666 MHz. Já em Dual Channel a gente tem aqui uma gameplay na casa dos 70 FPS+. Utilizando agora as memórias em 3000 MHz. A gente tem aqui um salto de quase 10 FPS. Nessa gameplay de fato. Você pode olhar que agora aqui andando pela vegetação ele já busca os 80 FPS. Muito dificilmente ele cai. Raramente. Raramente ele dropa pra baixo de 80. E isso também se consolida aqui em um combate. Eu tô aqui batendo no Toby Kadastro. Eu fiz a questão de pegar a mesma missão, o mesmo mapa e o mesmo monstro todas as vezes. Então aqui a gente tem uma gameplay na casa dos 80 FPS. Isso mudando apenas memória RAM. A gente apenas subiu a memória RAM pra 3000 MHz. E de fato aqui, o Monster Hunter foi um dos jogos que eu mais vi alteração aí. Dentre os testes que eu fiz. Eu fiz todos os testes em live. Eu vou deixar a live no primeiro comentário fixado. Caso você queira saber de onde eu peguei esses dados, essas informações. O teste foi feito ao vivo. O overclock de memória foi feito ao vivo. É só você clicar aí e assistir a live. Que você vai ver que eu fiz todos os testes ao vivo. Olha que interessante agora as memórias a 3333 MHz. A gente tem praticamente outro salto de 10 FPS aqui. Não é todo cenário que isso acontece. Não é em todo jogo. Mas a gente tem praticamente 10 FPS novamente. E o jogo agora está segurando aqui muito mais na casa dos 90 FPS do que dos 80. Pode ver que às vezes ele dropa pra baixo de 90 FPS. Mas ele fica muito mais fixo ali o FPS. A gameplay fica muito mais fluida de fato. Com 3000 MHz a gente não tinha 90 FPS. Com 3333 MHz na memória. A gente tem 90, 95. Com algumas quedas pra baixo disso ali. 88, 89. Então tá aqui o primeiro jogo testado. Monster Hunter World. Vou deixar um lado a lado aqui pra vocês agora. Pra que vocês possam comparar de fato a gameplay aqui. Uma do lado da outra. O Airzone da massa. Usando esse passo. E o 1600F aqui firme. Tancando. Empurrando. E a gente colocou o Airzone aqui pra ver o que ele aguentava fazer. 2666 MHz. A gente tem o Airzone aqui na casa dos 90 FPS. O jogo não consegue estabilizar de forma nenhuma em 100 FPS. Ele busca e cai, busca e cai. E a gameplay às vezes dropa pra 80. A gameplay várias e várias vezes fica ali em 80 e poucos quadros. Ela tem dificuldade pra estabilizar em 90. Com 3000 MHz na memória. A gente tem uma gameplay mais fluida na casa dos 90. Ela não dropa mais pra baixo de 90 FPS. Não fica ali na casa dos 80 e poucos. E ela tenta buscar o 100. Só que ela não baixa de 90, tá? Ela fica aqui de 90 entre 100. A diferença. A grande diferença aqui. Se eu não tivesse de fato explicando. Talvez só assistindo a gameplay você não ia entender. É que a 2666. A gameplay cai pra casa dos 80 FPS. Em 3000 MHz. Ela sobe sempre de 90 para cima. O FPS não cai disso. Agora, olha que interessante 3333 MHz. A gente tem uma gameplay estável na casa dos 100 FPS. Em 3333 MHz. A gameplay não cai de 100 FPS. É sempre 100 FPS pra cima. A diferença aqui no Warzone foi menos. Foi bem menor que no outro jogo que a gente testou. No Monster Hunter. Só que de fato. Houve diferença aqui na estabilidade do game. Em todos os momentos e em todas as frequências. Tanto em 2666 como 3000 MHz. Ou 3333 MHz. A gameplay bateu os 100 FPS. Teve picos ali buscando os 100 quadros. Mas o único momento em que a gameplay se estabilizou. Acima dos 100 FPS. E não caiu abaixo disso. Foi com 3333 MHz. Ele entregou mais estabilidade aqui nesse caso. Bom galera, como eu disse, a live está aí. Quem quiser assistir, quiser tirar a prova dos 10. Pode assistir a live. Foi tudo feito em live. De acordo em diante, eu vou fazer meus testes ao vivo. Pego, gravo o vídeo sobre esse teste que foi feito. E se você quiser conferir, está tudo na live que a gente fez. Se gostou, já sabe cara. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Confere o nosso grupo do WhatsApp. Tem aí na aba comunidade. Vou deixar no primeiro comentário fixado também. Teio Rocha, muito obrigado pela sua presença aqui. Até a próxima e fui!